Estou achando super interessante, várias palestras interessantes, soluções de negócios interessantes, de infraestrutura e adorei várias palestras. Estou encontrando bastante gente conhecida, outros gestores, enfim. Que a gente pode trocar experiências e está agregando muito. Nossa área é uma área restrita, a gente precisa ter esses momentos para trocar com outros colegas que também estão enfrentando as mesmas situações que a gente no mercado. Na área da saúde a gente tem bastante trabalho pela frente. Estamos com um projeto muito interessante que está saindo agora, que é o Meoclinicas. Ele vai focar para o paciente, atendimento, ou seja, um app para o paciente poder consultar as suas informações. É uma inovação para a gente, está demandando bastante esforço, mas está trazendo bastante retorno, está sendo muito interessante. O primeiro módulo já está disponível agora e a gente já está trabalhando na segunda etapa do projeto. Vai ser um projeto longo e a gente vai ter várias entregas nele. Tchau! 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 Tchau!